Minha mãe se foi há 40 dias. Há dois dias atrás, tive dois sonhos com ela. Muito rápidos, mas nas duas vezes eu estava em um local parecido com um vale. Estava chovendo e eu ouvia a voz dela, nitidamente, mas ela não me via. Eu a ouvia conversando com pessoas. Ela perguntava coisas sobre ela, as pessoas a auxiliavam. Ela parecia serena. Eu estava em paz. Na segunda vez, eu a ouvi conversar neste mesmo local. Eu não a via e nem as pessoas que estavam com ela. Mas ela parecia ter compreendido e eu fiquei feliz. Agradecia a Deus por isso. Mas o local era sombrio. Será que é só uma saudade? Ela faleceu após uma... Deixa eu continuar aqui. Ela faleceu após uma depressão profunda. Se puder me responder, ficarei feliz. Então, veja bem. A pessoa que está depressiva, a pessoa, quando ela desencarna, ela continua sendo a mesma pessoa. Não é assim, ah, eu desencarnei, eu fiquei feliz. Eu estava em depressão, daí eu desencarnei, fiquei feliz. Isso não existe. A pessoa continua tendo os mesmos sentimentos que ela tinha. E mesmo assim, até na questão do luto, quando a gente fala, a pessoa que partiu, ela sente a mesma saudade que você sente dela. Ela tem esse mesmo sentimento. Então, a pessoa estava depressiva, ela desencarnou. Ela continua naquele processo meio se isento. E aí, essa questão de ela falar que ela via a mãe dela conversando, entendendo, é por quê? Porque a espiritualidade vai resgatar ela daquela situação. Entendeu? Mas não é assim, de uma hora para a outra. Ah, eu entendi, eu comecei a pensar diferente. Gente, é só a gente olhar nós. Nós somos o exemplo de como nós funcionamos depois de desencarnados. É a mesma coisa. Para você sair de uma depressão, aqui, quando você está encarnado, é muito difícil. Para você sair na espiritualidade, também é. Porque você continua com os mesmos sentimentos, que vão aos poucos sendo usinados e melhorados e redistribuídos para que você consiga ver a espiritualidade de uma forma diferente. Então, com certeza, ela está sendo auxiliada. Ah, ela já saiu da depressão? Ela está bem? Possivelmente não. Não posso te dizer que sim ou que não. Eu não sei, né? Mas, pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, ela está num processo de convencimento, de entendimento, para que ela possa ser melhor assistida e amanhã talvez ela esteja até trabalhando na espiritualidade. É assim que funciona. Entramos na espiritualidade como saímos daqui. E, às vezes, esse sentimento de impotência, né? Porque, assim, a pessoa está doente, está ruim, está acamada, mas está do meu lado. Eu posso ali tentar algo. E essa dúvida, será que meu familiar está bem? Será que está ruim? Tem algo que o encarnado possa fazer para auxiliar? Tem. Orar, vibrar positivo, deixar aos mortos os cuidados com seus mortos, né? E, da nossa parte, a única coisa que a gente pode fazer é em termos de sentimento, de emoção, né? Uma prece, uma prece, quando feita com amor, ela nunca vai deixar de chegar ao destino. Mesmo que aquela pessoa desencarnada, naquele momento, ela não esteja em condições de receber aquele benefício, aquela prece vai ficar em torno dela, esperando o momento certo. Ah, que lindo. Entendeu? E aí, quando ela se abrir para o benefício, aquela prece vai ser o bálsamo. Vai estar ali. Nada é perdido. Então, tudo que a gente pode fazer nesse momento é orar, é pedir a Deus, é pensar na pessoa com carinho, é conversar com a pessoa, né? Você vai dormir, então, espiritualmente, você conversa, manda boas vibrações, fala onde quer que você esteja, eu te amo, preste atenção em torno de você, as pessoas tentando te ajudar, os nossos familiares que partiram antes, estão aí te ajudando, fique em paz, abre o seu coração para Deus, pensa nos ensinamentos de Jesus. Tudo isso são sentimentos que vão envolvendo a pessoa. Essa mensagem chega até a pessoa. Chega, chega. A mensagem nunca é perdida. Perfeito. Muito bom. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal, Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.